Olá, meus amigos! Segue uma dica muito bacana de geladeira da Samsung. Esse aqui é um dos modelos que mais vende da marca, principalmente por ser uma categoria mais premium. O link de referência dela está aí na descrição. Acessa. É o primeiro link da descrição para vocês poderem conferir, ver todos os detalhes. Se você garantir a sua, volta aqui depois nesse vídeo e conta para a gente tudo o que você achou. E se você já tem esse modelo, já deixa aí embaixo a sua opinião sobre ela. Tudo aquilo que você acha, os pontos positivos, os pontos negativos, tem sido muito bacana ver a participação de todos vocês aqui no canal. Esse modelo é especial, galera, porque essa geladeira da Samsung faz parte da categoria Frouche Free Inverse. Eu vou explicar para vocês o que significa isso já. É um modelo de 435 litros e ela é no padrão inox. Para você que não sabe, a linha inox é uma linha mais nobre da marca. Então, assim, é uma linha que traz uma estética melhor, que você tem mais tecnologia. Realmente uma geladeira pensada para você que quer algo mais, além de bonito, para você que queira algo mais eficiente. Uma geladeira que realmente consiga atender um aspecto grande de expectativas. Isso acaba sendo um fator bem decisivo na compra, por isso que muitas pessoas acabam escolhendo sobre esse modelo. Uma coisa que é muito bacana é que o congelador dela fica na parte de baixo. O ar frio tende a descer, então a Samsung já pensou nesse formato, o congelador na parte de baixo. E ele fica totalmente separado da parte de cima. Então, se você quer guardar bastante coisas de hortifruti, quer guardar sorvete, peixe, coisas do tipo, você pode colocar ele na parte de baixo. São duas portas em um ambiente individual. Isso é o que acaba sendo uma característica muito legal desse modelo. E na parte de cima você deixa os alimentos do dia a dia. Na porta também você consegue colocar a garrafa pet. Você consegue ter espaço para guardar latinha, aqueles temperos, ketchup e tudo mais. Você consegue fazer uma boa gestão ali. Você também tem um gavetão ali para você poder guardar as suas frutas. E as prateleiras que você pode regular o tamanho ali. Então, é um espaço bem grande, pessoal. Essa categoria de 435 litros é bastante espaço realmente para você conseguir fazer uma boa gestão do seu ambiente. Então, acessa o link na descrição. Dá aquela conferida. Se você garantir a sua volta aqui depois, conta para a gente tudo o que você achou. Já deixa seu like, já se inscreve no canal. Tem sido muito, muito legal mesmo a participação de todo mundo aqui no canal. Sempre que vocês comentam, sempre que vocês compartilham em novas pessoas chegando aqui diariamente. Então, tem sido muito bacana toda essa interação que vocês fazem aqui no canal. De altura, a gente tem 1,85 de altura. De profundidade, a gente tem 69 centímetros. E de largura, 70 centímetros. Então, muito tranquilo para você poder passar por porta, por corredor. Elevador de carga também, se você mora em apartamento. Para você ter noção, uma porta tem 90 centímetros de comprimento no mínimo por padrão de construção. Eu acho que corredores tem 1,20 ou um pouquinho mais de largura. Mas é super tranquilo, ela já é uma geladeira pensada para você que mora em apartamento e precisa transportar em elevador de carga e tudo mais. Então, não precisa ter medo ou receio em relação a isso. Ela é grande sim, mas ela tem as dimensões certinhas para poder passar nesses ambientes que são mais difíceis. A Samsung sempre pensa muito nessa gestão de como fazer o produto entrar no ambiente sem ter problemas, sem ter danos. Isso acaba sendo bem legal. Bom, gente, o link dela está aí na descrição. Acessa, confere, se garantir, volta aqui e deixa aí nos comentários tudo o que você tem achado sobre esse modelo de geladeira da Samsung. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.